E aí Cansei de ser mais um na montidão Tu caras no cifrão Tu caras no cifrão Na minha conta bancária eu quero dó Contar em Dubai uma mansão Na garagem foguetão DJ Lucas do Brint É... Pega a visão Cansei de ser mais um na multidão Tô focado no cifrão Na minha conta bancária eu quero dólar Comprar em Dubai uma mansão Na garagem foguetão Sorrisão pra minha coroa e casa nova Pois sei bem o gosto do veneno, mas descubro meu talento E a meta é lançar hit do momento Recalcado fica se mordendo, bico sujo se doendo Mas no tempo dele vai chegar meu tempo Oh pai, ilumina minha caminhada e faz O meu som tocar pelas quebradas Só quero mudar de patamar e mudar de vida Mas a primeira meta é dar melhora pra família Oh pai, ilumina minha caminhada e faz O meu som tocar pelas quebradas Só quero mudar de patamar e mudar de vida Mas a primeira meta é dar melhora pra família 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 DJ Lucas no Beat Cansei de ser mais um na multidão Tô focado no cifrão, na minha conta bancária eu quero dólar Comprar em Dubai ou a mansão, na garagem foguetão Um sorrisão pra minha coroa e casa nova Pois sei bem o gosto do veneno Mas descobre meu talento e a meta é lançar hit do momento Recalcado fica se mordendo, bico sujo se doendo Mas no tempo dele vai chegar Oh pai, ilumina minha caminhada e faz O meu som tocar pelas quebradas Só quero mudar de patamar e mudar de vida Mas a primeira meta é dar melhora pra família Oh pai, ilumina minha caminhada e faz O meu som tocar pelas quebradas Só quero mudar de patamar e mudar de vida Mas a primeira meta é dar melhora pra família 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 DJ Lucas no Beat Já tá aí o dinheiro? Tá pra encher, tá pra encher Tá pra nós vamos dar pra cá Bora Certo parceiro, meu postado é um encher É nós quebrados, estamos juntos Vai com Deus, certo? É nós quebrados, estamos juntos É nós quebrados, estamos juntos